Nesse vídeo eu vou comentar sobre o novo álbum do Metallica, 72 Seasons. Vou até tomar um gole de café antes. Isso mesmo, o Gastãozinho aparecendo por aqui para comentar o novo álbum do Metallica. Esse aqui é um arrepiômetro. Antes de mais nada, o arrepiômetro a partir de agora é patrocinado pelos nossos queridos amigos da Body Brown. Está ali atrás a Trooper, Aces High, cervejas oficiais do Iron Maiden, então produzidas pela Body Brown, Body Brown apoiando o arrepiômetro, programa que a gente sempre trata de um disco específico, conta a historinha desse disco. Vai ser o caso do Metallica hoje. Antes de começar, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, torne-se membro, visite a nossa loja e agora sim a gente começa esse programa. Primeira pergunta, Metallica precisava de um disco novo? Não, não tem mais que provar nada para ninguém, estão milionários, a motivação para fazer música é outra, mas eu vejo com bons olhos sempre essa ideia. Por quê? Vai manter a banda motivada para continuar na estrada, para continuar fazendo shows. As músicas novas para a banda são muito mais legais de tocar do que os velhos clássicos. Então, eles continuam motivados para seguir adiante. Uma banda como Metallica continua sendo muito importante para a cena do rock hoje em dia. Décimo primeiro disco do Metallica, lembrando que esse ano são 40 anos do lançamento do Kill Em All, lançado ali em 1983, o primeiro do Metallica. 72 Seasons foi lançado no dia 14 de abril de 2023 pela Blackened Records, que é o selo do Metallica. O álbum foi produzido pelo Greg Fidelman, que é um parça ali do Rick Rubin, já trabalhou com Metallica em outros álbuns também. Nesse disco novo não tem nenhuma balada e, na minha opinião, só tem um futuro clássico. O ponto alto desse álbum para mim é a voz do James Hetfield. Está cantando muito bem, com muita potência. A produção também não é exagerada. O som da batera merece elogios também. Eu acho que dessa vez o Lars Ulrich acertou no som da caixa. Acho que os riffs de guitarra são muito mais legais do que os solos. E, para mim, o ponto fraco desse álbum é justamente a performance do Kirk Hammett. Os solos são muito previsíveis. Alguém devia falar para ele e proibir ele de usar o Wawa. Parece que é um pedal que ele sempre usa quando está faltando um pouco mais de criatividade. Não sei, cara. O trabalho dele me pareceu um pouco preguiçoso. Me desculpem os fãs dele. Achei também, na primeira audição, o baixo um pouco embutido demais. Eu queria ouvir um pouquinho mais o baixo. Eu sei que com duas guitarras é difícil, mas Robert Trujillo merece um espaço ali, né? O álbum, para mim, é longo. São 77 minutos distribuídos ali em 12 faixas. Poderia, para mim, muito bem ser um EP, com menos faixas. Tem músicas que começam muito bem e depois elas são tão longas que elas começam a se repetir e se tornam um pouco enfadonhas. O álbum, então, não traz grandes surpresas. As letras são bem sinceras ali do James Hetfield. Ele fala sobre o rehab, ele passou por maus bocados ali. Só que ele abusa de rimas muito óbvias. O nome do álbum, 72 Seasons, 72 estações, remetem aos 18 primeiros anos de vida de uma pessoa na qual você molda o seu caráter. Mais uma capa feia do Metallica, né? Vamos agora falar das músicas do álbum. Liga o arrepiômetro aí. Fiz diversas anotações, é impossível decorar um álbum, né? Ouvi poucas vezes o álbum como um todo. Mas eu achei que ele abre muito bem com a faixa título, 72 Seasons. Só que ela demora demais. Sete minutos e trinta e pouco. Não precisava. Tem uma mudança de tom ali já no meio pro final. Pra mim, completamente desnecessária. Não acrescentou muito a música. Mas é uma boa música pra abrir o álbum. A segunda é o exemplo disso que eu tô falando. Shadows Follow. Ela é um pouco mais comum, um riff mais tradicional. Começa bem, mas seis minutos e pouco também. Chega uma hora que eu... Sei lá, ficou cansativa mesmo. Ficou repetitiva. Screaming Suicide foi o segundo single. Pra mim, é uma das boas. E ela me remeteu a algumas coisas da New Wave, do Breach Heavy Metal também. Bom riff. Sleep Walk My Life Away. Ela é meio, sei lá, meio stoner, meio grunge. Tem umas horas que podia ser uma música do Alice in Chains até. Né? Só tô exemplificando aqui. Mas no fundo mesmo, não me emocionou. E o Must Burn traz um riff bem pesado. Comum, mas é um bom riff pesadão ali. E pra mim, o destaque aí, a voz do James Hetfield tá cantando muito bem nessa música. Na sequência, o primeiro single que eles lançaram, em novembro de 2022, Lux Eterna. Mais curta do disco, 3 minutos e 22. A melhor música do álbum. Foi um excelente exemplo. Eles são espertos. Por isso que eles lançaram primeiro essa música, mas deu uma impressão errada do disco, né? Essa música, pra mim, é um dos futuros clássicos da banda. Tá ali em todo set list, a partir dos próximos shows aí. A melhor música do disco é seguida por Crown of Barbed Wire, que é mais uma daquelas que, pra mim, são músicas esquecíveis. Chasing Light tem um riffão muito legal. Pra mim, a única crítica aqui é que faltou um refrão um pouco mais memorável, mas é uma boa música. Depois vem If Darkness Had A Sun. Too Far Gone, também riffões bons com palhetada pra baixo, especialidade ali de James Hetfield. É um trechão clássico que mostra bastante energia ali. E aí vem as duas últimas, pra mim, as duas melhores músicas do disco, ao lado da Lux Eterna, tem Room of Mirrors, eu poderia chamar até de um, sei lá, um Prog Trash aqui, porque ela tem um começo ali que lembra um Prog Metal, mas também tem uma pegada Trash, ótima música, um pouco mais arriscada, tem ótimos momentos, então a penúltima do disco. E a última é a música épica, que é a Innamorata, tem 11 minutos e 10, ela tem um refrão diferente, no meio pro final ali, baixa dinâmica, e o que eles fizeram ali me remeteu muito a Victim of Changes, clássico do Judas Priest. Não precisava ser tão grande assim, mas é uma das melhores músicas do álbum. Vejo com excelentes olhos um novo álbum do Metallica, como eu falei lá no começo desse vídeo, algo que motiva a banda a seguir adiante, motiva a banda a cair na estrada, acho isso fundamental, porque o Metallica não pode terminar, acho muito importante pra manter essa molecada ainda ligada no rock. Então tudo bem, missão cumprida, fizeram um disco decente, mais um álbum decente na sua carreira, não é o clássico maior, trouxe boas músicas, e acho que vai ser bem recebido pela maioria dos fãs, né? Pra terminar aqui então esse programa, te peço pra se inscrever no álbum, pra se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, vá lá na nossa loja, quero também agradecer aqui a parceria com a Body Brown, aí apoiando o Arrepiômetro, nesse programa você já deve saber, então a gente sempre aborda um álbum especificamente, contando aqui as minúcias, dessa vez foi o novo do Metallica, merecia uma menção honrosa aqui, espero que você tenha gostado, leia bastante pra não ser enganado, e nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, tudo de bom!